Eu, o Everton Rocha, recebi da Justiça esse direito de resposta contra as inverdades ditas por Castelo na sua campanha. Não tenho nenhuma condenação na Justiça. Logo, Castelo, que queria o meu apoio e esteve na minha casa para comemorar a sua vitória em 2008. Agora, inventa histórias para ganhar votos. Você precisa saber disso. Quem diz uma coisa e faz outra, quem me acusa depois de pedir o meu apoio e frequentar a minha casa, não merece sua confiança.